Então, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Gente carioca já entrando no ar. Lembrando sempre, sexta para sábado, meia-noite, TV Comunitária Rio de Janeiro. Um canal maravilhoso que mostra tudo o que o Rio de Janeiro apresenta para vocês. E nós sempre nos melhores lugares. Por falar em melhores lugares, já começando. Teatro Serrador. Ah, o Cassino da Gudarte. O que foi, o que é, um grande show. Foram duas noites. Cida Moraes esteve lá. E eu também, querem ver? Rio do Mar, amor, coração do meu Brasil. Copacabana, Ipanema, Cabo, Frio, Paqueta, Jacaré, Paguá. Esse é meu rio. Cida Moraes, hoje, aqui no centro da cidade, no Teatro Serrador, invadindo o Cassino da Godarte. É, gente. Com um grande elenco e, claro, com o nosso queridíssimo Fernando Resch e um grande elenco. Vamos lá no camarim fazer uma surpresinha para eles? Vamos? Vamos! O espetáculo não pode parar de jeito nenhum. Mas a vida continua tudo aumentando. Condomínio, plano de saúde, pensão de esposa, né? Pensão de marido. Ainda tem marido hoje em dia? Tá difícil, minha senhora. Eu vinha para cá no metrô, dois rapazes namorando. Duas meninas namorando. E o casal hétero no celular. Um fala com o outro. Quem vai nos contar piada, quem é do humor, essa comediante maravilhosa, atriz, cantora, bailarina, foi minha colega de TV Globo de 25 anos atrás, e muitos trabalhos feitos, uma excelente atriz, Leda Lúcia! Boa noite! Aqui estamos aqui, olha. Eu, Fernando Resch, e eu fui escondido, ele nem sabia. Minha filha, nós estamos, já vamos entrar em cena aqui, aqui é o bastidor do Teatro Serrador. Já estamos num espetáculo, gente caroca sempre chegando antes e no meio dos espetáculos. Isso é um milagre, mostrar tudo isso nos bastidores, né? Até o Gil pode mostrar por aqui, né? Ele pode mostrar, olha o pessoal que vai entrar em cena, olha que loucura, tudo antecedentes. Você pode mostrar o palco também. Como é bacana, a plateia nunca viu daqui da coxia, né? É uma coisa diferente. Irmãos, para aqui, basta dizer que uma vez, quando quis tentar, eu fui fazer uma festa de vida, quase me bateram. Vai cair, tira esse negócio aí, tem que falar de negócio, gente. Estamos hoje, amanhã, dois dias, às 19h30, é o Cassino da Rudarte, que é uma iniciativa dela, e da Yala Rossana, direção Rinaldo Gênes. Duas noites aqui no Teatro Serrador, lotando. O teatro está cheio, graças a Deus. E é show, é revista, é musical, é variedade. É alegria. Mas nós, eles somos maravilhosos, né? Vocês já viram algum homem fazer o que a gente faz, meu Deus do céu? Não faz! A gente levanta para fazer o café, enquanto a água esquenta, a gente já vai na máquina, bota a máquina para ligar. A máquina está enchendo, a gente volta, acaba de fazer o café. Aí pega, toma café. Aí o que precisa comprar? Vai para o mercado, ele não faz a compra. Aí o que a pessoa põe no outro, porque tem outra promoção. Faz a compra lá. Aí volta, leva a criança no colégio. É neto, meu caro. Leva a neta no sete. A mãe vai buscar a sua netinha. Vai lá buscar a neta de novo. Quando volta, faz o quê? Vai jantar para o marido. E o pior, ainda tem que ter tempo para fazer para o amante também. Oi, Leta. Tudo bem, mãe? Tudo bem. Já estou cansada, porque eu saí de cena agora. Fazendo esse povo rir, não é mole. Mas a plateia está ótima. Está ótima. Casa lotada, gente. Que maravilha. Gente, a gente está indo invadir o camarim. Eles não sabem que a gente está aqui. E a gente fala... Silencio. Agora a gente vai entrar dentro do camarim. Bom, eu quero saber primeiro esse modelito todo se querendo. Conta para a gente. É porque hoje, daqui a pouco, eu serei perigosa. Carlinhos Poupil, como é que é estar aqui de novo nos palcos? Gente, é sempre bom, né? Sempre maravilhoso. E com os amigos, então, melhor ainda, né? Muito bom, muito bom. O artista não pode ficar longe do palco, né, Silvio? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Está rolando o show lá. E a gente vai invadir aqui, invadir, 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 invadir. A gente estava ali na coxia. Agora a gente entrou aqui. Agora só entre nós cinco. São cinco mulheres e um câmera. Tem nome... Isso é o título de um filme. Cinco mulheres e um câmera. Bom, vou começar com essa coxa aqui de fora. Esse pedaço, né? Tudo bom. Está espetacular, deve falar. Eu quero convidar vocês, né, todos que estão vendo, né, Que, dia 19 de julho, a partir das 20 horas, O show no Teatro Rival Petrobras, Návaro Alvim, número 33. Show da Selma Costa e convidados. Eu tenho Agnaldo Timóteo, aquela voz de ouro maravilhosa. Tenho Fernando Resca, essa gracinha de apresentador e ator. E tenho a Paula Godard, né, minha convidada. Uma atriz também, que faz uma performance lindíssima. E eu convido vocês, hein, pra irem assistir o show. Vai ter bailarinos também, da Elas, companhia de dança, do Marco Bezerra. E nós vamos, ó, arrepiar no palco pra vocês. Valeu, gente! Até lá, hein! 19 de julho, quarta-feira, a partir das 20 horas. Não percam! Tchau! Tudo bom? Como é seu nome? Viviane de Paula. Bom, Viviane, me conta, você já cantou? Você é cantora? Sou cantora. Eu canto samba, canto de todo tipo de música. O MPB, mas sou de samba. Hoje você vai se jogar aí nesse palco, né? Com certeza! E com alegria, né? Céu, Maris! Ai, meu Deus, é quente! É muito quente! Que delícia! Bem, gente, olha só. Eu não sei se é boa tarde, né, ou boa noite. Boa noite a todos vocês. Cida, você está linda, viu? Olha só, nós estamos aqui nessa peça maravilhosa, o Cassino da Godart, né, que foi jóia. Nós abrimos como cantoras do rádio, somos quatro cantoras, Bete Guilhas, Selma Rios, Viviane e a Pompeu, né, que também está conosco. É, mas eu quero falar de uma coisa, até que vocês estão. Dia 14 nós vamos estar no Cariocando fazendo a grande noite de gala e os melhores do ano, né? E é claro que o gênero de carioca vai estar conosco. Vai ter que ir toda a birra. Ai, linda, que não precisa nem tanto, não precisa nem tanto, né? Já é linda mesmo. Bete Guilha. Oi, boa noite. Olha, nós aqui de novo. Um prazer receber vocês aqui, essa visita no camarim, então, melhor ainda. É, porque a gente invade, né? Bete, você tem algum som previsto? Sim, dia 19 de agosto. Eu tenho outras datas, mas eu esqueço, para variar, eu sempre esqueço. Primeiro que me lembrei agora, 19 de agosto, vou estar no Panorama, fazendo um show chamado Redescobrir. Eu vou contar a história deles, no momento que ela chegou no Rio de Janeiro, em 1964, até, infelizmente, a partida dela aqui com a gente, no Rio de Janeiro. Ela morreu em São Paulo. É, mas diz o seguinte, que grandes artistas, só do fato de a gente relembrar, eles não morreram, porque estão nas nossas memórias. Até porque é um repertório rico, com texto de Tê e Oliva, e, na verdade, existem textos que eu converso com o público o tempo todo, eu vou interagir com o público o tempo todo, com a produção da Vera Bittar. E eu espero vocês lá, escutar um pouquinho da história de Elisa e da Bete. Então, gente carioca, levando em azul, em branco, em verde e amarelo, o orgulho de ser brasileiro. Não me decepcione, somos todos brasileiros. Eu assisto gente carioca! Eu assisto gente carioca! Como é o nome da banda? Banda Mistura Fina. Mistura Fina. Mistura o quê? Conta pra mim. Mistura talentos, mistura amizade, mistura, especialmente com a Selma Rios, que colocou esse nome, batizou, essa grande cantora, essa grande produtora, e nós estamos sempre com ela, onde ela estiver. Ela quase não foi minha esposa, hein? Eu não conheço isso. Aí era do rock, hein? Samantha Alu Gard! Oi, Samantha! Nossa, que era! A gente está na coxia! Ai, boa noite! Obrigado pela presença, queridos! A noite vai ser linda! O show está maravilhoso! Tá? Esperem pra ver! Um beijo! Bombando! Paulete! Que espetáculo, hein? É, foi de uma hora pra outra, né? Que a gente tentamos resolver isso. Você sabe que a Paula é maravilhosa, né? Realmente a gente faz uma união, se junta, e deu isso aí, essa coisa maravilhosa, que graças a Deus, em pouco tempo a gente conseguiu... Hoje em dia o teatro não fica do jeito que está aqui hoje, a gente está muito feliz. Eu não sou daquela atriz que fica sentada em casa, eu corro atrás também, convido meus amigos, as amigas, para ver essa alegria, ficar aqui uma hora, uma hora e meia, porque a vida já é tão difícil, o país como é que está desse jeito. Se a gente não fizer qualquer coisa, as pessoas ficam em casa tristes, chorando, e está aí, olha o que que deu, uma festa maravilhosa. Encontrei Dani saindo do chão, ali do número dela. O que que você cantou, Dani? Então, eu doblei Iodomani, é uma música italiana em homenagem à Paula. Que máximo, e você faz espetáculo na Turma Ok? Também, faço Turma Ok, faço boate, faço sauna, estou sempre aí na noite de LS. E agora diversificando, né? Indo para o teatro, já tem a segunda vez que eu faço teatro, e assim a gente vai crescendo, né? Ana Paula. E você? Ana Bela. Olha o sorriso das duas. O dela é igual o meu, blindado. É a primeira vez que vocês estão participando em um espetáculo? Com a Paula, sim. Com a Paula, sim. Foi um privilégio o convite, eu estou gostando dessa. E você? Estamos felizes de estar aqui, fazendo parte também dessa família maravilhosa. Não, 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 não. Se namorais diretamente da cidade para o Gente Carioca. É contigo, Regi. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634 2267-1634